Tá bom assim? Porém, na flor, me dê um cheirinho, cheirinho de amor E depois também, me dê todo esse ventinho que só você tem Sem você, o que ia ser de mim? Eu ia ficar tão triste, tudo ia ser tão ruim Acontece que a Bahia fez você, todinha assim só para mim Morena, a flor, me dê um cheirinho, cheirinho de amor Morena, a flor, me dê todo esse ventinho que só você tem Me dê todo esse ventinho que só você tem Me dê todo esse ventinho que só você tem Me dê todo esse ventinho que só você tem